Está uma hora, bastante confusa Pela noite fora, já o álcool acusa Quero chegar ao meu lar Para descansar sem escorregar O meu emprego não me interessa Sou um degredo para cumprir a promessa Tenho vontade de mandar tudo ao ar A estabilidade não é a forma de estar A minha vida é de um escuro Olho e a paquia Não sou muito maduro Nem gosto de trabalhar É um tormento ser responsável Sem argumento e não sou fiável Tenho vontade de mandar tudo ao ar A estabilidade não é a forma de estar A minha vida é de um escuro Por aí a paquia Não sou muito maduro Nem gosto de trabalhar 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 Obrigado.